Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Então, peguem o cochilo de vocês, abrem a página 76. Nós vamos fazer das 76 a 79, tá bom? Então, agora, nós vamos dar início ao capítulo 4 da nossa cochila. E ainda ter como tema regras para conviver, tá? Então, aí, com esse tema, nós já podemos ter uma ideia do que nós vamos ver durante este capítulo, tá? Então, nós vamos ver sobre regras de convivência, né? Sobre direito e deveres das crianças, tá? Então, aí vocês vão analisar essa obra de arte a qual está aqui na cochila de vocês, que é de Cândido Portinari, tá bom? E aí, para vocês responderem com a escolha da ideia, vocês vão ter que observar essa obra, tá? Então, o que vocês conseguem observar, né? O que essas pessoas estão fazendo? Observar as expressões dessas pessoas. Elas estão convivendo em sociedade, tá? Para vocês responderem com a escolha da ideia, tá? E aqui, em uma escolha da ideia, vai ter uma questão que vai falar sobre a ONU, tá? Então, você já ouviu falar na ONU, tá bom? Então, vamos lá. A professora vai explicar para vocês, tá? Que a ONU é a Organização das Nações Unidas, tá bom? E a maior importância da ONU é o que? É manter o diálogo, né? E a paz entre as nações. Esse é o maior objetivo da ONU, tá bom? Então, aqui na questão vai ter que você já ouviu falar, né? Da ONU. Então, aí a professora já está falando para vocês o que significa essa sigla, essa sigla e a importância da ONU também, tá? Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar em alguns jornais, né? Na TV, sobre a ONU. Então, é justamente isso. Ela vem, né? Ela mantém aí, garante aí o diálogo, tá? Entre as nações para quem não há mais guerra, né? Para quem se evitem os conflitos, tá bom? Então, aí vocês vão fazer o Vasculio de 10 com bastante atenção, tá bom? E aqui na página 78, nós vamos ver aqui, ó. O estatuto da criança aí, do adolescente, que é o ECA. É um conjunto de normas cujo objetivo é proteger a criança e o adolescente, tá? Então, aqui nós vamos ver, né? Várias tarjetas que está escrito assim. Toda criança tem direito à vida e à saúde, direito à alimentação, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação e à cultura, direito ao esporte, direito ao lazer e direito à profissionalização, tá? Então, aí o ECA, ele vem para garantir todos esses direitos das crianças, tá? E aí vocês vão ver para vocês entenderem um pouco mais e vão responder o questionário da página 79, tá? Por que esse estatuto foi criado? Então, todas as crianças brasileiras têm acesso a direitos como alimentação e educação? Vocês acham que todas as crianças têm acesso a esse direito? Então, vocês vão respondendo aí, tá? O que quer dizer direito à profissionalização? O direito à profissionalização é direito ao estudo profissionalizante preparando o jovem, o adolescente para o mercado de trabalho, tá? Então, vocês falaram, o que eu quero dizer isso, tá? A profissionalização é justamente isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Aí nós temos a questão 5. Além de direitos, temos deveres, tá? Obrigações, seguir leis, regras e combinados é parte fundamental da vida em sociedade. Então, observe a imagem e responda. Então, vocês vão ver o que essas crianças estão fazendo aí, tá? As crianças estão em filas ou dispostas de maneira desordenada? Você olha aqui, a ordem que está nessa fila. Vocês acham que elas estão corretas, na fila certinha, ou elas estão de forma desordenada aí nessa fila, tá? Por que precisamos respeitar nossa vez em fila? Que outras regras de convivência você pratica no ambiente escolar, tá? Então, vocês vão responder essa questão aí. Façam tudo com bastante atenção. Se surgiu de dúvida, pode chamar e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.